Este ciclo de bons resultados deborou a confiança dos jogadores para o jogo da União? A confiança dos jogadores me gostava de falar em função dos resultados. Porque a União, em um dos momentos em que não alcançou os resultados pretendidos, praticou um bom futebol e eles sabiam o que estavam a fazer, sabiam onde podíamos chegar, continuamos a seguir o nosso caminho, o nosso grupo, estamos tranquilos para tentar melhorar. Acima de tudo, o nosso objetivo é melhorar de jogo para jogo, introduzir os jogadores novos cada vez mais rápido, porque são muitos atletas que nunca jogaram juntos, e aproveitar mais o jogo para tentar fazer um bom jogo e alcançar os três pontos. Mas sente que a equipa está mais ou sem imagens, não é? A equipa já teve jogos muito bons aliados, desde a pré época não tem feito bons jogos. Já como repeti, o jogo da Académica foi um excelente jogo, os jogos na pré época que fizemos no Barcelos foi um excelente jogo. Às vezes a diferença está apenas na bola entrar ou não entrar, porque a equipa tem praticado o futebol, em Guimarães voltamos a fazer uma grande exibição, só que desta vez os golos corresponderam à exibição. A diferença em sessão tem sido essa, e obviamente o que nós precisávamos era ter os nossos avançados mais em forma, sobretudo chegaram mais atrasados, a conhecer melhor o processo de jogo e as nossas ideias. É óbvio que pelo tempo é natural que a equipa esteja mais atrasado e a praticar o que nós pretendemos. é um caminho para melhorar, esta equipa pode crescer e tem de crescer ainda mais. Mal era se à 8ª jornada a União estivesse no seu limite e a jogada o melhor futebol que o praticador tem. agora, sabemos que vamos apanhar adversários que também nos vão complicar a vida, adversários que tentam anular o nosso jogo ofensivo. Agora, é óbvio que uma equipa precisa de tempo, sobretudo para se conhecer e saber abordar os adversários. Os adversários dos jogadores da Mano Mané, este jogo vai ter uma história diferente e nós temos que saber lidar e contornar. Qual é o nosso que faz, então, este adversário? É um adversário com uma grande atitude. Um adversário que certamente virá a jogar com muitos homens atrás da linha da bola. É um adversário que dá tudo o que tem dentro do campo. Nós é que temos que encontrar soluções. Já estamos a estudar o adversário, a encontrar estratégias de descolocar dificuldades. Porque sabemos que eles vão, mais uma vez, jogar aqui um pouco no erro. Esperar um impacto na Madeira é sempre um bom resultado para qualquer adversário. Nós é que temos que encontrar soluções. Já estamos a definir isso, a trabalhar isso. Esperemos que a equipa dê continuidade para o momento que está a atravessar. Obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada.